E aí galera, beleza? João Marcelo é aqui. A gente vai mostrar minhas gianfes, olha. Então galera, eu vou começar com o volume. Eu vou começar com essa aqui, essa metralhadora. Tá olhando? Ela é bem legal, ela precisa de bateria, vocês... Se ela tiver com bateria, vocês vêm aqui, olha, e botam no ohm. Aí ela vai ligar, aí depois se tiver com bala, você aperta aqui, que vai ter as balas de um ano. Entendeu? Então essa foi a primeira nofa. Então galera, agora eu vou mostrar a segunda nofa. Que é a segunda. E essa aqui, ela é uma Fire Strike. E ela tem um raio laser aqui, olha. Um raio laser. Olha, dá pra ver aqui que tem uma luzinha vermelha. E pra atirar, vocês vão ter que vir aqui nesse negócio do aranja e carregar. E depois atirar. Agora vamos para a terceira nofa. Agora é a terceira nofa. Essa aqui é uma nofa que tá quebrada, que é minha. Você carrega e atira. E ela tá bem quebradinha mesmo. Aí você vai fazer isso aqui, pra atirar. Ela atira assim. E se você for um noob, você vai atirar assim. Se você quiser atirar bem devagar, você faz desse jeito que eu disse. E se você quiser atirar rápido, você faz esse jeito. Então essa foi a terceira nofa. E vamos pra quarta? Então agora a gente vai pra quarta, que é essa mega nofa. Olha. Eu venho de aniversário do meu avô. Você vem e puxa esse troço aqui. Ó. Você vem. Puxa. E atira. Bem fácil. Então agora a gente vai pra uma peça. É a quinta nofa. Isso aqui não é basicamente uma nofa. Ela precisa de bateria. Não é nofa. Mas eu conto com o nofa. Dá pra tirar a mira, ó. Tá, gente. Dá pra tirar. E dá pra botar de lá. Essa não é uma nofa, olha. Mas ela também tem bala. Que é que quando você vai atirando, vai caindo essas balinhas aqui, olha. Vai caindo essas balas. Vai caindo tudo no chão. Sexta nofa. Agora vamos pra sexta nofa. Essa é a sexta nofa. Que eu vou montar. Tem essas peças aqui pra montar. Ela vem assim. Entendeu? Aí vocês vem aqui e começam a montar. Vocês podem botar a mira em todos esses lugares aqui. Aqui. Aqui, olha. Que eu vou botar nesse lugar. Aí fica assim. Aí você vem. E vem de olho aqui. Aí você tem que olhar daqui, entendeu? Vocês tem que olhar daqui. Aí você vem e olha. Agora... Agora... Se vocês botarem aqui, vocês tem que olhar daqui. Agora... Tem outro lugar. Você pode botar aqui. Aí você vem e olha daqui. Agora vamos pra outro acessório. Outra peça dessa arma. Esse. Esse é pra arma ficar grande. Você vem e bota aqui, olha. E esse não tem como botar em outro lugar. Agora é esse. Pra arma ficar mais forte. Eu não consigo botar direito. Né? Na verdade eu consigo. Agora eu consigo. E o último é... Se você não quiser, segura ela assim. Você segura por aqui. E tem como botar pra dois lugares. Tem como botar em dois lugares. Aqui. Aí você vem. E parece uma metralhadora igual aquela. Verde. Nem que eu mostrei. Foi a primeira. Aí você segura e vai atirando. E aqui. Aqui. Você vem. Segura. E atira. E pra atirar essa arma. Tem esses dois botãozinhos. No invés desse. Você usa esse aqui. Que vai ser esse barulhinho. E eu esqueci de falar que essa também é de bateria. Você segura. Você segura esse botãozinho e vai atirando. E se você quiser tirar o pente. É só você apertar nesse outro aqui. Você aperta. E sai. E depois é só botar de novo. Então. Então. Se vocês gostaram desse vídeo. Dá logo o like. E se inscreva no meu canal. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.